Olá amigos, olá amigas do canal Eugues Alves, chegando com mais um super vídeo pra você, da série Túmulos de Famosos. Dessa vez, vou atender os pedidos pra que eu fizesse os grandes cantores. Nesse vídeo, os grandes nomes da era de ouro do rádio. Agradecer o pedido do Leonardo Casola, do Fábio Carneiro, da Milena Rodrigues, do Alisson Justino e do José Alves Souza. Muito obrigado pelo carinho e ter pedido pra gente fazer esse resgate da memória musical do nosso país. Eu, particularmente, adoro muito esses grandes nomes da música. Isso eu aprendi com meu pai também, que era radialista, e eu herdei esse gosto musical pelas músicas românticas. E você vai conferir o resgate da música nesse vídeo. Se você gostar do vídeo, dê seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Confira a nossa playlist completa de Túmulos de Famosos. São muitos vídeos pra você conferir. E esse vídeo, com certeza, não vai ficar só na parte 1. Vai ter, com certeza, parte 2. Um abraço e vamos ao vídeo. Começando com Noel Rosé, o poeta da vila. Noel de Medeiros Rosé. Nasceu no Rio de Janeiro em 11 de dezembro de 1910. E faleceu no Rio de Janeiro em 4 de maio de 1937. Foi sambista, cantor, compositor e violonista brasileiro. Um dos maiores e mais importantes artistas da música do Brasil. Teve contribuição fundamental no legítimo samba do morro e no asfalto. Ou seja, entre a classe média e o rádio. Principal meio de comunicação em sua época. Fato de grande importância não só para o samba. Não só para o samba, mas para a história da música popular brasileira. Noel Rosé morreu prematuramente com apenas 26 anos de idade. Por decorrência de uma tuberculose, deixou um conjunto de canções que tornaram-se clássicos dentro do cancioneiro popular brasileiro. Noel Rosé está sepultado no cemitério São Francisco Xavier, o cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Entre seus maiores sucessos estão a minha preferida, Último Desejo. E ainda, Com Que Roupa, Palpite Feliz, Gago Apaixonado, Fita Amarela, entre tantas outras. Vamos homenagear agora Francisco Alves ou Chico Viola, conhecido como o Rei da Voz. Francisco de Moraes Alves, mais conhecido por Francisco Alves, Chico Alves, Chico Viola. Nasceu no Rio de Janeiro, em 19 de agosto de 1898. E faleceu em Pindamanhangaba, no estado de São Paulo, em 27 de setembro de 1952. Foi um dos mais populares cantores do Brasil, na primeira metade do século XX. E considerado por muitos o maior do país. A qualidade do seu trabalho lhe rendeu em 1933, pelo radialista César Ladeira, a alcunha de Rei da Voz. Foi dele a primeira gravação de disco elétrico feita no Brasil. Graças a ele, compositores como Cartola, Heitor dos Prazeres e Ismael Silva, vieram a ser consagrados. O mesmo ocorrendo com várias canções que interpretou como A Que Saudade de Amélia, ou a primeira gravação do samba Aquarela do Brasil, do parceiro Ari Barroso. Francisco Alves dirigia seu buique, voltando de São Paulo, para onde for a se apresentar na Rádio Nacional, pela Rodovia Presidente Dutra. Ao lado do amigo Haroldo Alves, quando no atual quilômetro 102,5 norte, antigo quilômetro 275,5, apenas 500 metros, após a ponte sobre o rio Una, que marca a divisa de Taubaté, com Pindamanhangaba, por volta das 18h30, do dia 27 de setembro de 1952. Vindo em sentido contrário, um caminhão Austin, dirigido por João Walter Sebastiani, do Rio Grande do Sul, chocou-se violentamente contra ele. Com a pancada, o amigo foi jogado para fora do veículo e sobreviveu em estado grave. Mas o artista sofreu morte imediata e logo em seguida, o carro se incendiou e o corpo ficou totalmente carbonizado, praticamente irreconhecível. Haroldo Alves foi socorrido por outro motorista, que passou a seguir e foi levado à Santa Casa de Taubaté, em estado de coma. A ocorrência foi atendida pelo delegado de Pindamanhangaba, município onde ocorreu o desastre, levando o corpo para aquela cidade onde, após diligências, foi finalmente identificado como sendo o rei da voz. O cantor fizera a apresentação na capital paulista e teria, no dia seguinte, mais um programa pela Rádio Nacional do Rio, motivo do seu imediato retorno. A mesma emissora motivara esse deslocamento e o fato não passou despercebido pela imprensa. Seus colegas de emissora, tanto de São Paulo como do Rio, se deslocaram para Pindamanhangaba, a fim de acompanhar os acontecimentos. O local do acidente está assinalado por uma cruz vermelha, a qual foi afixado um violão. A cruz começaria a atrair uma multidão de fãs, que no meio da estrada, então a mais movimentada do país, criava embaraços ao tráfego e perigo aos motoristas. Em 9 de outubro de 1952, o DNR determinou que a cruz fosse retirada, gerando protestos por parte do público e da imprensa. A cruz foi então levada para o depósito de Cachoeira Paulista. Mas isso de nada adiantou. Mal foi arrancada e logo outra foi improvisada. Seguindo para o Rio, o corpo do artista foi velado na Câmara Municipal. Uma multidão de fãs e curiosos estiveram presentes. Para se despedir, além de artistas, autoridades e representantes do então presidente Getúlio Vargas, mesmo durante a madrugada do domingo, para segunda-feira, as filas diante da Câmara Municipal não deixavam de crescer. No dia 29 de setembro, uma segunda-feira, pouco após as 11 horas da manhã, o cortejo seguiu rumo ao cemitério São João Batista. Francisco Alves faleceu aos 54 anos de idade, um dos maiores cantores do Brasil. Entre seus maiores sucessos estão Cadeira Vazia, Se Você Jurar, de autoria de Lupicínio Rodrigues, Nevo de Aço, Caminhemos, entre outros. Vamos homenagear agora Orlando Silva. Nome artístico de Orlando Garcia da Silva. Nasceu no Rio de Janeiro em 3 de outubro de 1915 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 7 de agosto de 1978. Foi cantor brasileiro da primeira metade do século XX. Assim, em 24 de junho de 1934, Orlando Silva realizou sua primeira apresentação. Segundo o jornalista Walter Silva, o locutor Otto Waldo Cosi passou a apresentá-lo como cantor das multidões. No início dos anos 40, Orlando Silva intensificou o seu uso de drogas, ao mesmo tempo em que sua carreira estava em declínio, o que por sua vez o fazia consumir mais entorpecentes. Em 1946, perdeu seu contrato com a Rádio Nacional, que tentou recontratá-lo anos depois, mas acabou o demitindo novamente. Em 1947 e 1948, conseguiu gravar sete discos, mas em 1949, a ODU também rompeu com ele. Em 1961, Orlando tentou a última cartada, junto à RCA Vitor, um projeto para regravar 32 de seus sucessos. O biógrafo Ronaldo Conde Aguiar considerou o resultado embaraçoso, o que Orlando, naquele momento, era apenas um cantor comum. Depois disso, seus últimos trabalhos foram algumas aparições em televisões. Orlando Silva faleceu em 63 anos de idade, em 7 de agosto de 1978, de isquemia cerebral. Orlando Silva, considerado a voz mais bonita do Brasil. Entre seus maiores sucessos estão o carinhoso, nada além, lábios que beijei, malandrinha, a jardineira, entre outros. Está sepultado no cemitério São Francisco Xavier, no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Agora vamos homenagear também outro grande cantor do Brasil, um das grandes vozes do nosso país, Vicente Celestino, que é um pedido tonto especial do Alisson Justino e do José Alves Souza. Muito obrigado sempre pelo carinho e deixe aí dicas para novos vídeos, novos cantores, novos artistas. Deixe aí nos comentários o que você quer ver no nosso canal. Antônio Vicente Felipe Celestino nasceu no Rio de Janeiro em 12 de setembro de 1894 e faleceu em São Paulo em 23 de agosto de 1968. Mais conhecido em todo o Brasil como Vicente Celestino. Foi cantor famoso na primeira metade do século XX. Ficou conhecido como a voz orgulho do Brasil. No dia 23 de agosto de 1968, quando se preparava para gravar um programa de televisão na TV Record, em que seria homenageado pelo movimento tropicalista, passou mal no quarto do hotel, no Hotel Normandy, em São Paulo, morrendo do coração minutos depois. Seu corpo foi transferido para o Rio de Janeiro, onde ele foi velado por uma multidão na Câmara de Vereadores e sepultado sob palmas do público no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Vicente Celestino faleceu aos 73 anos de idade. Entre seus maiores sucessos estão o Ébrio, Rasguei o Teu Retrato, Minha Jocondé, entre outros. Nelson Gonçalves, um dos maiores cantores do Brasil, sem dúvida nenhuma. Até hoje, possui uma legião de fãs. Nelson Gonçalves, nome artístico de Antônio Gonçalves Sobral. Nasceu em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, em 21 de junho de 1919 e faleceu no Rio de Janeiro em 18 de abril de 1998. Foi cantor e compositor brasileiro, segundo o maior vendedor de discos da história do Brasil, com 79 milhões de cópias vendidas, ficando atrás apenas de Roberto Carlos, com mais de 120 milhões. Foi também um artista que mais tempo ficou em uma mesma gravadora. Foram 59 anos na RCA Vitor do Brasil. Nelson Gonçalves faleceu no dia 18 de abril de 1998, em decorrência de um infarto agudo do miocárdio, no apartamento de sua filha Marlene, no Rio de Janeiro, enquanto a visitava. Encontra-se sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Nelson Gonçalves faleceu aos 78 anos de idade. Entre seus maiores sucessos, está uma volta do boêmio, naquela mesa, fica comigo esta noite, caminhemos, meu vice é você, pensando em ti, Maria Bethânia, entre tantos outros. Ângela Maria, a Saputi, nome artístico de Abelim Maria da Cunha, nasceu em Macaé, no dia 13 de maio de 1929 e faleceu em São Paulo, no dia 27 de setembro de 2018. Foi cantora, compositora e atriz brasileira. Expoente da era do rádio. Considerada dona de uma das melhores vozes da MPB e eleita rainha do rádio em 1954. Também é uma das cantoras brasileiras que mais venderam discos na história. Cerca de 60 milhões de discos. Ângela Maria é conhecida pelos grandes críticos da música como a maior voz feminina do Brasil. Intérprete de canções como Babalu, Gente Humilde, Orgulho, entre outros. Ângela Maria faleceu na cidade de São Paulo, no dia 29 de setembro de 2018, aos 89 anos de idade, em decorrência de uma pneumonia, que ocasionou uma sepse e, posteriormente, uma parada cardíaca. Estava internada, havia 34 dias, em um hospital da Zona Sul de São Paulo. O velório e o sepultamento foram programados para o dia seguinte, no cemitério de Congonhas, também na Zona Sul Paulista. Entre seus maiores sucessos estão Babalu, Tango pra Tereza, Falharte Coração, Cinderela, Lápis de Mel, entre outros. Dalva de Oliveira. Vicentina de Paula Oliveira, conhecida como Dalva de Oliveira. Nasceu em Rio Claro, São Paulo, em 5 de maio de 1917. E faleceu no Rio de Janeiro, em 30 de agosto de 1972. Foi uma consagrada cantora e compositora brasileira, de ascendência portuguesa, sendo considerada uma das mais importantes cantoras do Brasil. E dona de uma voz poderosa. Dona de voz afinada e bela, considerada a rainha da voz ou ruchinol brasileiro. Três dias antes de falecer, Dalva de Oliveira pressentiu o fim. E pela primeira vez, em sua longa agonia de quase três meses lutando pela vida, falou da morte. Ela tinha um recado para sua melhor amiga, a cantora Dori Lopes, que a acompanhou ao hospital. Quero ser vestida e maquiada, como o povo se acostumou a me ver. Todos vão parar para me ver passando. Dalva de Oliveira faleceu em 30 de agosto de 1972, na casa de saúde Arnaldo de Moraes, em Copacabana, na presença dos seus filhos, Pérez Ribeiro, Billy e Gigi, vítima de uma hemorragia interna, causada por um câncer no esôfago. Seu corpo está enterrado no cemitério Jardim da Saudade, na cidade do Rio de Janeiro. Dalva de Oliveira faleceu aos 55 anos de idade. Entre seus maiores sucessos estão Bandeira Branca, que será Tudo Acabado, Ave Maria do Morro, Olhos Verdes, entre outros. Vamos homenagear agora Emilinha Borpa. Emília Savana da Silva Borpa, conhecida como Emilinha Borpa. Nasceu no Rio de Janeiro em 31 de agosto de 1923 e faleceu no Rio de Janeiro em 3 de outubro de 2005. Foi cantora de samba, marcha e choro brasileira. É considerada uma das mais populares intérpretes do século XX. Em 1949, Emilinha já era a maior estrela da Rádio Nacional, mas as irmãs Linda Batista e Dicinha Batista, muito populares, e as vencedoras por anos consecutivos ao concurso para a Rainha do Rádio. Este torneio era coordenado pela Associação Brasileira do Rádio, sendo que os votos eram vendidos com a revista do rádio e a renda era destinada para a construção do hospital para artistas. Neste ano, Emilinha Borpa gravou uma marcha que seria sua marca registrada, Chiquita Bacana, primeiro lugar nas paradas de sucesso, e passou a ser considerada a vencedora do concurso. Em fevereiro de 2004, Emilinha foi hospitalizada, após cair da cama e fraturar o braço direito. Em junho de 2005, ela esteve internada, após cair de uma escada e sofrer traumatismo craniano e hemorragia intracerebral. Emilinha faleceu na tarde do dia 3 de outubro de 2005, de infarto fulminante, enquanto almoçava em seu apartamento no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, aos 82 anos de idade. Seu corpo foi velado, durante toda a noite e pela manhã, por amigos, familiares e fãs, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, e sepultada no cemitério São Francisco Xavier, no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Emilinha faleceu aos 82 anos de idade. Entre seus maiores sucessos, estão Chiquita Bacana, que em parte leva saudade. Dez anos, corre, corre, lambretinha, se quer saber, e tomara que chova. Entre outros, não podemos falar de Emilinha, sem falar de Marlene. Marlene, nome artístico de Vitória Bonayuti de Martinho. Nasceu em São Paulo, no dia 22 de novembro de 1922, e faleceu no Rio de Janeiro, em 13 de junho de 2014. Foi cantora e atriz brasileira, conhecida como a rainha da era de ouro do rádio. Tendo gravado mais de 4 mil canções em sua carreira, Marlene foi um dos maiores mitos do rádio brasileiro, em sua época de ouro. Sua popularidade nacional também resultou em convites para o cinema, 11 filmes, e para o teatro, 5 peças. Marlene foi internada no Hospital Casa de Portugal, em 7 de junho, devido a pneumonia severa. Sua morte ocorreu no dia 13 de junho de 2014, seis dias depois da internação. Marlene faleceu aos 91 anos de idade. Seu corpo foi cremado no Memorial do Carmo no Caju, zona portuária do Rio. Entre seus maiores sucessos estão Lata d'Água, Brigas Nunca Mais, Tome Polca e Roubar a Mulher do Rui, entre outros. Para encerrar o nosso vídeo de hoje, vamos homenagear Isaurinha Garcia. Isaura Garcia nasceu em São Paulo em 26 de fevereiro de 1923 e faleceu em São Paulo em 30 de agosto de 1993. Foi considerada uma das mais importantes intérpretes da MPB do século XX. Com mais de 50 anos de carreira, gravou mais de 300 canções. Entre seus maiores sucessos estão a canção Mensagem, Pé de Manacá, Duas Mulheres e Um Homem, Olei Olá e de Conversa em Conversa, entre tantos outros. Isaurinha Garcia faleceu no dia 30 de agosto de 1993. Insuficiência cardíaca e renal. Faleceu com 70 anos de idade e está sepultada no cemitério do Burubi. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Grandes Cantores da Era de Ouro do Rádio do Brasil. Logo, logo, vamos fazer a parte 2 de Grandes Cantores, homenageando Agnaldo Timóteo, Calpi Peixoto, Nubi Lafayette, Altemar Dutra, entre outros. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Acompanhe a nossa playlist completa de Túbulos de Famosos. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho